Eu mandava ali na praça, só pra ver o meu amor Passando essa menina, nem sequer pra mim olhou Daí eu me sentei, e comecei essa canção E eu cantava assim, eu cantava assim, assim Eu cantava assim, eu cantava assim, assim Tudo nessa vida passa, não quem não passa é essa dor Eu tenho certeza, vou me atrapalhar por causa desse amor Tudo nessa vida passa, não quem não passa é essa dor Eu tenho certeza, vou me atrapalhar por causa desse amor Olho para o céu e vejo estrelas em noite de luar As estrelas estão brilhando, sem rumo em direção ao ar As estrelas estão brilhando, querido pra eu te encontrar Vem amorzinho vem, vem amorzinho vem Vem amorzinho vem, vem lhe amar Vem amorzinho vem, vem amorzinho vem Vem amorzinho vem, vem lhe amar Eu olho para o céu e vejo estrelas em noite de luar As estrelas estão brilhando, sem rumo em direção ao ar As estrelas estão brilhando, querido pra eu te encontrar Vem amorzinho vem, vem amorzinho vem Vem amorzinho vem, vem lhe amar Vem amorzinho vem, vem amorzinho vem Vem amorzinho vem, vem lhe amar Vem me 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 amar